Aqui vem o Boom Shakalaka! E sete reservas com os melhores jogadores da última década, e meu vídeo de hoje completa a trilogia da década de 2010, quem deu a sugestão foi o Luiz Carlos Neto, em um comentário, ele escreveu, Vavo faz o quiz dos jogadores com mais pontos na década, e aí eu cliquei no link que ele me mandou, e é um quiz com os 200 jogadores que mais pontuaram da década de 2010, entre 2009 e 2019 aqui, né, 2009 e 2010, a 18 e 19, então é esse quiz que eu vou jogar agora. Olha, 200 jogadores, tem 20 minutos aqui, esse vídeo não vai ter 20 minutos, porque eu edito sempre os momentos que eu fico pensando, eu não coloco no vídeo, eu vou começar o quiz logo, então, pro vídeo não ficar absurdamente longo, e aqui tem o, por exemplo, ó, aqui tem o número de pontos e o time principal do jogador, né, porque os jogadores jogaram, vários deles jogaram por mais de um time, então o primeiro da lista é o LeBron James, o segundo, o Thunder, é o Kevin Durant, embora ele tenha encerrado no Warriors, ele pontuou mais pelo Thunder, o terceiro, o Rockets, é o Harden, o quarto, o Thunder, deve ser o West, é, eu digitei West, deve ter ido o David West em algum lugar aí, Westbrook, essa do West, Westbrook já aconteceu várias vezes em quizzes, o quinto Warriors deve ser o Curry, o sexto Blazers, o Lillard, não é o Lillard, lá Marcos Aldridge, a gente pensa no Aldridge no Spurs, ele jogou mais pelos Blazers, eu sei porque eu falei que ele, no vídeo de seleção eu coloquei ele, ele foi o terceiro cara que jogou mais minutos nessa década, então não é uma surpresa, ele tá no top 6, não adianta eu ficar falando muito porque eu tô perdendo tempo, Raptors deve ser o DeRozan, Knicks, Anthony, Heat, quem jogou mais pelo Heat marcou tantos pontos, eu não sei se é mais fácil eu ficar pensando assim, ou ficar pensando nos times e escrevendo jogadores aleatórios, tipo o Hornets, assim, que é o Campbell Walker, Mavericks deve ser o Novitski, Kings, Clippers deve ser o Chris Paul, não, Blake Griffin, deve ter o DeAndre Jordan, são 200 jogadores, deve ter até um, sei lá, o Jeremy Lin aqui, ali ó, deve ter o Ty Lawson, qualquer cara que botar vai aparecer aqui, ó, Ty Lawson Nuggets, enfim, são 200 jogadores, então não adianta eu ficar pensando muito num jogador específico aqui da lista, é mais fácil eu ir pensando, eu ir escrevendo qualquer jogador, tipo o Jimmy Butler, Derrick Rose, jogadores do Chicago Bulls, Taj Gibson, Joaquim Noah, Lu O'Dang, muito aleatório, até o Nate Robinson, deve ter que, ah, não tá, exagerei, Nate Robinson era da década de 2010. Vamos lá, Devin Booker, Raptors tem o Kyle Lowry, Tobins Carter, deve ter o, não, Magrady não tá mais. Vamos lá, Kings, quem jogou mais no Kings? O Rudy Gay, não sei, Gay Grizzlies, é, que é um cara que pontuou bem na década. Ah, o do Kings deve ter o do Marcos Cousins, deve ter, sei lá, Hassan Whiteside, Joe Johnson, deve ter o, ah, o Clay Thompson, Pacers deve ter o, Pacers deve ter o, Pacers da década, Paul George, mas deve ter, tipo, Danny Granger, Danny Granger, quem mais o Pacers, o Collison que se aposentou, é, o Miles Turner deve ter aqui, Nets, quem jogou mais pelos Nets e pontuou essa década, ou sei lá, ah, deve ter até o Kevin, opa, Kevin Garnet, Paul Pierce, o Jason Terry, é, o Kyle Irving, eu não tô seguindo nenhum critério, vocês tão vendo, Kevin Love, outro do Warriors, Draymond Green, Monty Ellis, outro do Warriors, Hawks, Kyle Corver, Milsap, opa, Mils, foi Milsap, Milsap, era o Milsap, quem mais do Hawks, o Horford, Jeff Teague, Demar Carroll, sei lá, o DJ Augustine, tem que botar um tanto esses caras aí, que eles vão estar todos aí, Gordon, deve ter o Eric Gordon, o Aaron Gordon, ó, dos Rockets aí do meu time, vamos lá, o Trevor Ariza deve estar aqui, o PJ Tucker, o PJ Tucker não está entre os 200 pontadores da década, hum, Capela, tá, também não, é que esses caras que jogaram recentemente não estão, Dwight Howard, vamos aqui na lista, ó, Pelicans deve ser o Anthony Davis, deve ter o Drew Holiday, mais pra baixo ali, mais do Clippers, Clippers, JJ Redick, tá lá embaixo, mas não era esse aqui, um cara que jogou mais pelo Clippers nessa década, sei lá, mas tinha o Galinari, deve ter o Martin Gortat, é, é o botão random, eu clico random e vou digitando as coisas aqui, obviamente eu vou esquecer de uns caras muito óbvios justamente por causa disso, né, vamos lá, Dwayne Way, ah, o Dwayne Way era do Hit aqui, ó, vamos lá, tem um do Nets que não foi ainda, quem é o cara que jogou mais pelo Nets nessa década e pontuou mais, ah, o Brook Lopes, deve ser, o Brook Lopes, o próximo é do Clippers, acho que o maior desafio é acertar os primeiros, porque todos eu não vou acertar, obviamente, né, mas, enfim, vou seguir chutando aí, Marcos Smart, não, algum Williams deve estar aqui, ó, Williams, ah, o Lou Williams no Clippers, Marvin Williams, Hornets, Antetocompus será que está aqui, tá, né, com, pô, tá, não sei aonde, Chris Middleton está aqui, tá, Middleton que começou no Detroit Pistons, né, Eric Bledsoe, estou meçando uns caras do Bucks, sei lá, um milotite da vida, não, não tá, hum, vamos lá, Grizzlies, Zach Randolph, não era ele, outro do Grizzlies, Gasol, aí, Paul Gasol, Margasol, Wizards, John Wall, left of Bradley Beal, left of Waterporter, Porter, foi, em algum lugar aí, mais do Wizards, hum, não sei, Austin Rivers está aqui, Austin Rivers, foi, em algum lugar aí, Clippers, mais um Clippers, quem jogou mais um Clippers? mais do Grizzlies? Tony Allen, não, foi o Ray Allen, será que, ó, o Tony Allen aqui, ó, cara que nem pontuava muito, meu, tem muita gente aqui, o Porzingis acho que não entra aqui, entra, não, o Don Tich não, só jogou mais temporada, JJ Barré, ó, foi Barré, Wesley Matthews, deve estar aqui, obviamente, aquele time do Portland era bom, Matthews, Batum, o líder eu já botei, ah, o McCollum vai estar aqui, ele era reserva daquele time, vamos para outro time aqui, Magic, Magic, Vucevich, Vucevich, ninguém mais, o Aaron Gordon eu já botei, DJ Augustin, o Fournier, o Don Google, Utah Jazz, Utah Jazz, ah, o Ricky Rubio deve estar aqui, o Mike Conley era outro do Grizzlies, deve estar aqui, que agora foi pro Jazz, Seven Sixers, Sixers, Tobias Harris, outro do Iguodala, Iguodala, aqui, ó, Sixers, pra quem não se lembre, o Iguodala jogou bastante tempo no Sixers, o Kyle Corver eu botei, botei, hum, quem mais do Sixers? Cara, deve ter até o Yudonis Haslam aqui, mas não, Chris Bosch, Chris Bosch, Hit, 10 mil, Dion Waders deve estar aqui, Pace, o Oladipo deve estar aqui, jogou razoavelmente, o Carter Williams deve estar aqui, não, Nuggets, Jokic tá? Tá, aí ó, fez o suficiente, Jamal Murray, não, pouco tempo, meu, é tanto jogador que não dá nem pra, tem que escolher um time aí, sei lá, vai, um time aqui, ó, Timberwolves, foi, Andrew Wiggins, Carl Anthony Towns, hum, Derrick Rose, eu já digitei quando eu tava pensando no Chicago Bulls, quem mais, o Pekovic, Nikola Pekovic deve estar, não? Oh, caramba, hum, quem se lembra dele, né, Nikola Pekovic? Lakers, Lakers, vamos lá, já foi o LeBron James, quem mais tem o Lakers? Nick Young deve estar, Swag P, Arias Young aqui também, Pistons, Andrew Drummond, Reggie Jackson, opa, eu botei Jack e foi o Jared Jack, Jackson, ó, eu acertei mais da metade e sobra 11 minutos, teoricamente eu acertaria todos, obviamente eu não vou acertar, né, Moskov, pô, Moskov não tá aqui, J.R. Smith, ó, foi algum Smith aí, deve ter ido vários Smiths, Spurs, Tony Parker, Ginobili, Kawhi Leonard não botei, Leonard, hum, Tim Duncan entra aqui, acho que entra, né, entra, hum, Perry Mills, já coloquei, Bellinelli, oi, o Thiago Splitter, não, os brasileiros acho que não, né, varejando, não porque eles já estavam com a idade mais avançada, Stoudamire, Stoudamire pegou, Pacers, o Bogdanovic pega, Bogdanovic, sim, tem que pensar no início da década, tipo, Kobe Bryant que eu não botei, aqui, ó, 9 mil, vamos ver o que, ó, tem um do Clippers com 10 mil que não foi, eu já botei o Griffin, o Chris Porter, eu botei o DeAndre Jordan, J.J. Reddick, quem eram os caras, os caras mais emblemáticos do Clippers, Chris Cayman, não, não, fiquei, era a outra década, né, tô misturando, mais um do Heat, hum, Olinik, o Olinik foi em algum lugar, o último, O Olinik é o centésimo, o Caron Butler, eu digitei, ah, não, digitei Jimmy Butler, quem tem do Warriors, David Lee, David, ah, ele mesmo, David Lee, Draymond Green, Andrew Bogd, deve estar em algum lugar, não, Tayshaun Prince pegou essa década, será que tá aqui na lista? Prince, aqui, Celtics, vamos lá, Big 3 do Celtics já foi todo, o Rajon Rondo, obviamente, Kendrick Perkins, não, Brandon Bass, Bess, lá foi, Bess, cadê o Brandon Bass aqui na lista, sei lá onde ele tá, mas eu digitei Brandon Bass e foi, quem mais, Nat, D'Angelo Russell, entra, entra aqui, ó, no finalzinho, Thunder, e Baca, Baca deve estar bem aqui, ó, lá em cima, um do Jazz lá em cima, lá em cima, foi o Gordon Hayward, Hayward, e não era, outro do Jazz, Gobert, não, o Derrick Favors, tá, em outro lugar, quem mais era do Jazz, o Carlos Buzer, Buz, um do Kings, já foi o da Marcos Cousins, o Azeia Thomas, esse é Celtics, acho que ele tinha jogado mais pelo Kings, não, mas deve ter pontuado mais pelo Celtics, um Jazz e um Kings, não, tem que acertar esses dois aqui, depois, pelo menos, acabar essa primeira linha aqui, um Jazz, um Kings, um Pistons, um Hit e um Clippers, putz, vai ser difícil, o Chris, o Mario Chalmers, não, lá não fica, Norris Cole, não, era armadorizado, Shane Berry, não, o Gordon Dragic, Clippers, esse barulho que vocês estão vendo é que está tendo uma obra aqui em cima, imagino que esteja vazando no microfone, Clippers, Clippers, Grant Hill, ah, foi algum Hill aí, deve ter do George Hill, Nuggets, Nuggets, Nuggets antigo, ah, o Nenê deve estar aqui, Nenê, o Carmelo Entering, já digitei, Iverson, muito velho, quem era o Nuggets, o André Miller, foi algum Miller aí, Pistons, Rockets, vamos para o Rockets, que é o meu time, vai, Chandler Parsons, deve estar aqui, era ele mesmo, tinha mais Rockets aqui que eu vi, tem mais um Rockets, Patrick Patterson, foi em algum lugar, Beverly, ah, Beverly não está, olha, Nix, o Julius Randall deve estar aqui, contratado pelo Nix agora, quem mais, Blazers, mais um do Blazers, Alfaro Camino, era ele, Moe Harkless está aqui, não, obviamente no final, quando estiver vendo quem faltou, vão ter vários caras bem óbvios, mas é que é difícil ouvir tudo a cabeça agora, o Zeke Lavin deve estar aqui, Timberwolves, Raymond Felton, ele tem que estar aqui, tem que estar bem aqui, Bob Katz, Raymond Sessions, mas foi o melhor estúdio até agora, quem nem foi no Bob Katz, entrou como o Cavs, mas ele era um cara bom do Bob Katz, na época de Bob Katz, quem será o Bob Katz aqui? Gerald Wallace? Não, sei lá, quem jogou no Bob Katz, o DJ Augustin jogava, o... o Walt Jefferson? Ah, ele que era do Jazz, o Walt Jefferson, o Luis Escola, ah, foi, o Luis Escola foi, lembrei daquele Rockets lá, o Yao Ming, não, o Yao Ming foi em 2011, não, Kings Lakers, Ih, faltam 57 jogadores, eu queria saber, possivelmente eu conheço todos os jogadores dessa lista, eu queria saber quanto tempo ia demorar para digitar todos eles, se me desse uma hora, será que eu conseguiria? Kings, quem está no Kings Lakers, o Harrison Barnes? É, ele foi, mas não é ele aqui, falta 43 segundos, e eu não vou conseguir mais nada aqui, porque está difícil, é o Michael Redd, não, devo me contentar com 145 de 200, não consigo mais pensar em ninguém, meu cérebro já está travando, 5, 4, 3, 2, 1, pronto, vamos ver quem eu esqueci, Jamal Crawford, Tyree Kevins, Greg Monroe, vamos ver aqui, Brandon Jennings, Aaron Aflalo, Ryan Anderson, Ersan Eliasova, Kevin Martin, Ennis Cantor, CJ Miles, Wilson Chandler, Markith Morris, Rodney Stuggin, Corey Brewer, Michael Busley, Marcus Morris, Edward Bradley, Hibberts, Brandon Knight, OJ May, Gerald Henderson, olha, tem que estar bem no ranking, era ele do Bob Ketz, Valen Tunas, Jamir Nelson, Schroeder, Jared Dudley, Marcus Thornton, Jordan Clarkson, Caldwell Pope, Channing Frye, Kenneth Farid, Wayne Ellington, Tim Haraway, Randy Foy, Therese Ross, eu pensei no Tim Haraway, só não digitei, mas eu pensei nele, Barniani, olha, até o Barniani está aqui no top 200, Calderon, Aaron Brooks, Tyson Chandler, Jody Mix, Maurice Pates, que me levou ele? Boris Dio, Didi Hickson, Dunleavy, Spencer Hall, Jared Bayless, Anthony Morrow, Omri Caspi, Will Barton, McGee, Carl Landry, Steven Adams, Jeremy Lim, Sean Marion, Elaine Stevenson, 145 de 200, a média é 50 nesse quiz, eu acertei 73, ainda estou 23% acima da média, e para quem, um vivo até o final, mais uma vez, muito obrigado, sugestões de vídeos aí para off-season, digam nos comentários, que eu estou, eu estou numa falta de assunto para essa off-season, está tudo meio parado agora, que todos os jogadores já trocaram de time, enquanto não começar aí a pré-temporada, está tudo meio sem assunto, então digam aí, sugestões de assuntos, beleza? Valeu, mais uma vez, quem assistiu, muito obrigado, até o próximo vídeo. E aí,